Com a piada sua de gay. Com o quê? Gay. Gay. Vou contar a piada da senhora. Isilda. Vou contar a piada pra senhora. Esqueci não, tô tentando lembrar, é diferente. Ela pediu, tô tentando lembrar uma que eu possa pôr no ar, né? Que passe, que nem passa na praça. Como é que é, querido? Pode falar. A bariátrica fez mal pra minha cabeça. Cara, você sabe muito da vida minha. Eu tenho medo de pessoas como você, assim. Pessoas como você assassinaram o John Lennon, assim. De gostar tanto que falar, putz, agora todo mundo me conhece mais que essa pessoa. Como é que é seu nome mesmo? A Dilson. Você trabalha com quem, a Dilson? Mecânico? Aqui em Mojo da Sua mesmo? Tem filhos, a Dilson? Graças a Deus, não. Você mora com quem, a Dilson? Sozinho? Com a sua mãe? Ela não vê no show? Ela não gosta de mim. Esses dias eu estava andando de ônibus, estava eu, a Dilson. Para quem não sabe, eu conheço a Dilson faz tempo já. Estava eu, a Dilson. Tinha um hippie sentado do outro lado ali. Lembra disso, a Dilson? Estava eu, a Dilson, um hippie sentado do outro lado. De repente, entrou uma freira no ônibus. Entrou uma freira. O hippie levantou e falou, e aí, freira? Delícia você, hein? Queria te comer. A freira fez o sinal da cruz, nem olhou para trás e foi embora. O hippie, porra, olha aí. Aí, o Adilson falou, porra, hippie, você quer comer aquela freira ali? O hippie falou, porra, é o que eu mais quero. A Dilson falou, não, toda sexta-feira, meia-noite, no cemitério ali perto da igreja, ela fica fazendo orações aos mortos. Você for lá, sexta-feira, meia-noite, vestido de padre, você fala que você é padre e come ela. O hippie é mesmo, a Dilson falou, é. Não é não, Matheus? Eu falei, eu sei, pode ser aí. Sexta-feira, meia-noite, o hippie botou uma roupa de padre. Quando ele entra no cemitério, está ali a freira, ajoelhado, rezando para a alma dos mortos. O hippie, aí, freira? Eu sou o padre, hein? Vim comer você. Aí, o que é isso? Eu não posso dar. Mas eu posso dar o cu. O cu, eu posso dar o cu, porque o cu não faz parte do pacto que a gente tem. Levantou o hábito, o padre, o hippie, levantou a batina e socou a rola. Está ali, fudendo, gostoso, e gozou umas três vezes, arrebentou com aquele cu. Quando ele não aguentava mais, ele foi lá, tirou o hábito e falou, e aí, freira? Te peguei. Eu não sou padre nada, eu sou o hippie do ônibus. Aí, freira, tirou a rola e falou, haha, eu te peguei. Eu não sou freira nada, eu sou a Dilson do ônibus. A partir de agora, sua mãe me odeia mais e a senhora teve a sua piada de gay, que é nosso amigo Adilson. E assim, encerramos o Vocês Pedem o Conto dessa noite aqui em Mogi das Cruzes. Se você está gostando, você clica, curte, compartilha, mostra pra todo mundo. Porque vocês sabem que aqui no meu show é assim. Você pede, eu conto! Muito obrigado, Mogi das Cruzes! Loja, lo, 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 loja do mecânico!